E aí, galerinha? Tô aqui de volta com vocês e adivinha pra quê? Dessa vez não é pra fazer maquiagem, não. Nenhuma pintura, nenhuma borboleta, nem unicórnio, nem coelho, nem slime, nada disso. É pra mostrar um presente que eu ganhei, gente. Eu prometi pra vocês que eu ia mostrar. Olha só, dá uma olhadinha. Aqui, ó. Ai, que delícia. Ganhar presente é sempre bom, né? Lembra que eu comentei que nós fomos... Nós não, eu, né? Não, nós não, porque tem mais gente, né? Um sorteio que eu ia mostrar. Ó, minha filhotinha aí. Então, nós vamos abrir juntinhos pra ver o que eu recebi da Color Make. E foi um presente que eu ganhei da Color Make e da escola U Makeup. Ó, que delícia. Pera aí que ele não tá focando. Pera aí. Aqui. Aqui. Ó, outro. Tem que tá focado. Tá focado. Tá muito medo, né? Ó, aqui, ó. Então, ó meu nominho, ó, aqui. Eu não sei se dá pra ver, mas olha meu nome aqui, ó. Então, foi um sorteio que veio um kit da Color Make com parceria com a U Makeup, que eu tô louca pra fazer o curso nessa escola, gente. Tô louquinha. E chegou hoje de manhã. Hoje cedo. Meu bebê. Chegou hoje de manhã. E eu, assim, eu segurei pra não abrir, porque eu queria abrir com vocês aqui pra saber o que que tem dentro, né? E minha filha tava louca pra abrir e eu também não deixei. Hoje de manhã. E agora nós estamos à noite e eu vou abrir aqui, ó, com vocês. Vamos ver o que que eu ganhei. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan. Tchan. Vamos ver. Ai, peraí que não abriu ainda. Peraí, quem roscou aqui? Produção. E reprodução, né? Você tá cortando com o lado errado. Peraí, peraí, pessoal, que eu tô... Eu tô... Pronto. Eu tava de mau jeito aqui. Ah, tem uma sacolinha da Color Make aqui, ó. Ó, ó, ó. Aqui não tem. Aqui não tem. A minha é o papel. É papel pra proteger os meus produtinhos, né? Vamos ver. Ah! E eu vou fazer assim, eu não sei nem o que tem ainda aqui. Aí eu vou ver o que que eu... O que eu junto aqui, o que que eu vou usar desse presente pra fazer uma make bem legal pra vocês aí, tá? Vamos ver. Vamos pegar qualquer coisa aqui. Um pancake flúor da Color Make. A pessoa que não enxerga direito, já está com uma certa idade, é vermelho. Tá aqui, ó. Cor vermelha. É vermelho. Eu já tô assim, meu braço tá ficando curto, sabe? Então eu tenho que fazer assim pra ver se eu consigo enxergar. Começa a ficar meio assim, é porque já tá, né? Já viu, passou uma certa idade. Então, flúor. Ai, que lindo. Vamos ver que mais, que mais, que mais. Ah, o glitter. Que eu falei que eu queria, um glitter holográfico. Olha que lindo. Foi lançamento, foi lançamento agora da Color Make. Eba! Aqui, ó. Que lindo, que é super, é super, super, super fino. É metade daquele glitter. Viu com a minha bolsa. É metade do glitter normal, assim. Metade da metade, uma coisa assim. Mas olha isso, vamos ver. Tem mais, tem mais, tem mais. Vou tirando aqui, sem ver. Depois eu posso tirar. Oh, isso é muito bom, cheinho, bonitinho. Quem te usa, ó. O clown é ótimo pra base, pra gente passar antes da maquiagem cênica. É branco e não foca, né? Mas beleza. Então, é maravilhoso. Um potinho de cló, muito bem-vindo, que a gente usa bastante maquiagem cênica. Oh, Paulo, tem gente roubando meu presente aí. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Vou pegar duas coisas. Não, uma só. Vai. Outro. Esse é meio arco-íris, ele é cinza. É holográfico, eles todos são assim, ó. Eles mudam de cor. Deixa eu ver, que eu nem vi. Ai, que lindo. Olha. Gente, que lindo. Se você achar, você mostra. Ó, aqui. Ai, que delícia. Ai, como é bom. Adoro. O que que é esse aqui? Porra, ó. Esse é bom demais. É pó translúcido da Color Make. E eu trabalho também não só com a cênica, eu trabalho com a social também. Então, ó. Isso ajuda muito. Esse você vai gostar. Eu já mostro. Ai, mamãe, que lindo. Olha aqui. Ai, não acredito. É tipo uma cor sereia, muito bonita. Gente, que lindo. Olha. Dá pra ver direito aqui? Ó. Pera aí. Combina com a bolsa. Tantã. A bolsa que ela ganhou do Coelhinha da Páscoa. Dá pra ver direitinho aqui, ó. Aqui. Gente, que cor linda. Que mais? Que mais? Que mais? Agora foi. Ai, que delícia. Outro. Ó, e outro flúor verde. Gente, olha que lindo. Dá uma olhadinha. Acho que eu vou... Dá pra ver direito a cor? Dá, né? Dá dó de abrir, né? Agora. Eu vou abrir pra fazer as mix pra vocês. Abre e depois você faz. O azul flúor. Muito bom. Estou toda neon. Holográfica e flúor. Olha que beleza. Fazer uma make flúor com esses glitters neons. Eu ia ter chegado no carnaval. Fazer uma make flúor com esses glitters holográficos. Mais um pancake. Esse aqui é... Olha a vista que não chega. Laranja, laranja. Aqui, ó. Laranja. Ô, delícia. Acabou? Acabou. 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 Mas eu tô feliz. Um, dois, três glitters lindos. Eu gostei de tudo. Eu gostei de tudo, tá? Mas eu tava louco. Gostei mais desse. Eu gostei dos pancakes. Eu amei o clown porque a gente usa muito. O pó translúcido também amei. Mas o glitter, gente. Eu tava louca por esses glitters. Eu comprei já uns dois. Só que aqueles com desenhinho, com borboleta. Mas eu não tinha... Agora eu tenho mais três. Olha que delícia. A felicidade da pessoa. E é... Não precisa abrir, não. Eu vou abrir na hora que eu for fazer maquiagem. Dá dó. Tá novinho. Dá dó de abrir. Então, galerinha, é isso aí. Meus presentes foram esses. Eu amei, né? Agradeço a sorte que eu tive. Agradeço ao make-up. Agradeço a color make pelos presentes. Amo, amo, amo. Espero logo, logo estar fazendo os cursos lá deles. Pra trazer mais novidades pra vocês. E espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like. Se inscrevam no canal e ativem as notificações. Um beijo brilhante. E até o próximo vídeo. Tchau, galerinha. Tchau.